Opa, tudo bem? Eu sou o Thiago Fonseca, eu sou o feliz criador do maior canal de empreendedorismo do Brasil. E sim, eu me aposentei aos 27 anos e se eu quisesse parar de trabalhar agora, eu teria dinheiro para me sustentar para o resto da minha vida, mas eu não vou parar de trabalhar, porque eu adoro fazer isso. Na verdade, mano, eu estou apenas começando. Como eu cheguei, eu vou contar para vocês, porque eu sei que tem um monte de gente como eu, que tem sonhos, tem objetivos e quer mudar o mundo, só que pensa que não tem condições, como eu também pensava que eu não tinha. Eu não sou nenhum gênio, eu só sou um cara esforçado. E se você encontrar o caminho certo, você vai chegar ainda mais longe do que eu cheguei. Ninguém nunca me disse, Thiago, eu vou te ajudar. Então o que eu fiz? Eu decidi me ajudar. Eu decidi correr atrás. Eu sempre lutei com a minha própria força. Eu escolhi a mudança. Eu tenho ainda muitos sonhos para poder realizar e eu quero transformar a vida ainda de muitas pessoas contando a minha história. O mais importante, você decidir lutar. porque as coisas dão certo para quem não se acomoda, para quem está sempre inovando, para quem está sempre buscando uma nova solução. Nada acontece para quem fica parado. Se você também decidir correr atrás dos seus sonhos, conte com a Microlins. Vem contar a sua história na Microlins mais próxima. A gente vai fazer dar certo. Microlins. É para você que faz dar certo. E aí